Você acha que a primeira coisa que o Grosso do Futebol faz quando ganha dinheiro é comprar uma loura, não é isso? Não é isso que ele faz? Casar com a loura? A primeira coisa que o chinês faz quando ele ganha dinheiro e poder é mandar um filho pro exterior. Porque ele sabe, como todos os regimes na China nos últimos 5 mil anos, quando cai morre todo mundo. Até os primos de segundo grau de mal estavam mortos em menos de um mês, não é isso? Ele sabe que na hora que o Xi cair, todo mundo ligado ao Xi tá lascado, não é isso? No último congresso lá, Xi humilhou publicamente e prendeu o cara que botou ele lá, não é isso? Não foi isso que ele fez? Stalin deu uma dessa aí também, né? Stalin fez várias dessas, né? Stalin é miserável. Stalin imprimia jornal falso pra dar o cara no final da vida, pra ele tomar desunos. Ninguém nem respeitava, ninguém chegava perto do Lênin no final, que não fosse da patota dele, né? É isso. Tem um capítulo do livro, talvez o único economista de verdade ia ganhar o Nobel, normalmente Hayek. Tem um livro dele que tem, porque os piores tendem a ganhar as eleições. Mais uma vez, claro, é o caminho da servidão. Vale a pena a leitura desse livro. Porque o povo é burro, na real, né? Na verdade, as pessoas aprendem. É um problema questão de objetivo. A maioria das pessoas não são... A maioria dos homens na nossa sociedade são mulheres mentais. E a maioria das mulheres são crianças mentais. É isso. Não existe mais um conceito de honra. É muito difícil. Não tem motivação pra uma mulher ser honrada. Não tem mais. É muito difícil. Aí você chega e fala mal do MGTAL. Ah, o cara é viado, não quer casar. Meu irmão, o MGTAL não é uma filosofia. O MGTAL é um meio de vida, é um modo de vida, é um modo de vida de Jesus. Jesus quis casar. Jesus colocou vagina como meta da vida dele. Os santos, eles eram todos MGTAL praticamente, não é isso? Não existe uma filosofia MGTAL. Se Jesus foi claro que a mulher que deitou com quatro homens nunca vai ser esposa de ninguém. Tem mulher pra maioria dos homens ou não tem? Tem mulher decente pra maioria dos homens? Na história da humanidade, 80% dos homens não reproduziram. E mais de 80% das mulheres reproduziram, que é exatamente a mesma proporção de curtida no Tinder. Aí pega a minha animal. Aquela coisa que existia antes do pacto civilizacional foi restaurada. Só que existe... Mas é a vida, né? Não tem o que fazer. Isso, são ciclos. É a vida, não tem o que fazer. Tem o que fazer, sobreviver a isso, pra que sua filha não seja uma borteira que não vai casar e ter filha e seu filho não seja castrado. Pra que você não tenha neto, que aí acabou. Sua família não vai chegar quando a regeneração voltar. O nome do livro é Redpill, Bitcoin Redpill, a revolução moral, tecnológica e financeira. Porque essas revoluções todas vão ser consequências da restauração da sociedade, da restauração da moeda. Você acha, por exemplo, que o governo deveria controlar a educação? Você acha que o governo quer que seu filho seja independente, rico e inteligente? Ou ele que seja burro, pobre e independente? Claro, sim. O governo controla a educação porque ele controla a moeda. Porque senão ele ia se limitar às coisas ao que ele tivesse capacidade de tributar, não é isso ou não? Você acha que o governo devia regular casamento? O governo devia dizer o que você pode casar com uma mulher, duas e tal? Você acha isso certo? Ter lei de família? Quem devia julgar a família é o cara que tem a autoridade de casar. Seu padre, não é isso ou não? Sim. O pai, a pessoa que você convencionou, hoje em dia é proibido o casamento do décimo mandamento, é ilegal o casamento verdadeiro da igreja. É proibido no Brasil, bicho. As regras que são impostas ao casamento hoje no país, e na maioria dos países... Por isso que, inclusive, os países que ainda reconhecem o casamento do Antigo Testamento, que são os países islâmicos, ainda reproduzem, não é isso? Mas o motivo pelo qual eu asseguro, eu afirmo, que provavelmente, se as tendências se mantiverem, a maioria dos casamentos em 20 anos serão com dote. Você acha que o muçulmano vai entregar a filha dele de graça pra você? Vai? Explica o que é o dote pra galera que nunca ouviu falar, não sabe? Até 2002, no nosso Código Civil, tinha casamento dotal. O dote é um colateral. Qualquer contrato, não existe contrato sem garantia. Não existe contrato sem garantia. Então é o pai da menina se protegendo, é isso? Existe o dote oriental, existe o dote ocidental. Certo? Na Índia, quem paga é o pai da mulher. Por exemplo, pra mulher não entrar de mão vazia. E aí, a família pode, inclusive, cobrar o dote de volta se o cara não cumprir o papel dele como macho. Mas cobre, inclusive, da família do cara. O nosso dote, da nossa tradição... Por exemplo, o muçulmano, você paga pela mulher, por exemplo. E se você matar, ela tem que devolver o dinheiro. Putz. E se, por exemplo, você paga pela mulher. Um dos seus deveres como homem é sustentar a casa. Se você não sustentar a casa, a mulher, logicamente, vai ter o direito de voltar pra casa do avô. E ela vai ser sustentada pelo dinheiro que você depositou. Seus filhos vão ser dele. Não tem... Então, se eu casei com a mulher, eu deixo um dinheiro lá de garantia com o pai da mulher. Se eu não tive dinheiro suficiente pra cuidar dela, pra sustentar a minha mulher... Você tem dinheiro, você... Ela volta pra casa do pai dela e é sustentada com aquele dinheiro que eu deixei de garantia. O pessoal critica o muçulmano, mas tudo que eles faziam, nós também fazíamos há alguns séculos atrás. Tive esse negócio de dote, menos a parte de cortar clítoris. A gente fazia quase tudo isso que eles estão fazendo, né? Isso de dote e tudo mais. Mas essas leis não são machistas, elas são de proteção da mulher. Tanto é que as feministas estão de braços abertos pro muçulmano na Europa, não é isso? Sim. Cortar o clítoris é proteção à mulher? Não, não. Ele falou menos isso. Menos isso. Ah, atendi. Menos isso. É que passou tão rápido. Mas é proteção também. Também é uma norma de proteção à mulher. Porque mantém a reputação dela e aumenta a chance do casamento. Reduz a chance de alguém achar que ela foi deflorada e fez o que não devia. Por que Deus deu o clítoris? Não, eu não disse que eu sou a favor disso. Qual o sentido que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso pra proteger a reputação da mulher, né? Não entendeu o que eu tô dizendo? Eu morei com um cara que a esposa dele era cortada. Ela queria fazer um curso no exterior, não era casada. O pai disse, se você for inteira e voltar, a pessoa vai achar que você fez o que não devia no exterior, não é isso? Mas deixa achar, ué. Não vai casar com ninguém. A raça dele vai ser extinta. Ela não vai valer nada, vai ser uma vagabunda, inclusive desmoralizar a família inteira. Mas isso é uma paranoia. Mas e se ela foi pro exterior? Essa paranoia é o modo sistemático, sustentável, de manter a humanidade. Porque as pessoas produzem a sua própria extinção. Mas daí ela pode ter ido pra Europa estudar sem o clitóris e feito chupisco à vontade. Não vai sentir prazer nenhum, vai ter menos motivação. Ah, não sei não, chupar um... Ali ela não vai ter prazer, não é isso? O partido que jogou fora não vai ter prazer ali, não é isso ou não? É. Ela pode ter feito, mas vai ter menos motivação, não é isso ou não? Sim. Mas é muita paranoia. Eu acho um pouco de paranoia. Rapaz, você já ouviu falar em dogpill, não? Dogpill? Pesquise isso. Ah, você acha que o homossexualismo, que o transexualismo tá explodindo? O bestialismo tá explodindo dez vezes mais. Como o professor Olavo explicou, isso é o portal do inferno. Dogpill é gente que transa com cachorro. Olha, novamente, por que a doutrina católica proíbe e tal? Você confelar a sua mulher fazer felação em você? Porque quanto mais estímulos você quiser, tiver mais estímulos você vai querer, não é isso? O homem, ele é menos suscetível a esse tipo de insensibilidade. Quando você come açúcar, quando você come doce, cada vez você quer comer mais. Aquele doce que tava na sua boca não permite que você sinta um doce menor, não é isso? É a diabetes. Pronto. Do mesmo jeito que existe a resistência à insulina, também existe a resistência à oxitocina, a hormônios de prazer, de emoção e tudo mais. Só que o homem é menos, muito menos, muito menos vulnerável a isso. A mulher é muito mais vulnerável. Então o homem consegue se apaixonar e daqui a um ano se apaixona por uma bobagem. Isso é fato científico, isso é comprovado. Quanto mais homens a mulher casar, quanto mais homens a mulher tocar, a chance dela ter uma união de longo prazo cai a metade. Isso não tô dizendo eu. São dados oficiais do governo americano, do FDA. O problema que seja, pelo que é dela? Sim, o problema é dela. Dela e da família dela, né? É, então... Isso. E as pessoas que fizeram isso vão ser extintas, isso. Aí vai ser isso. Agora, a pessoa tem que ter noção da consequência dos atos dela. Todo mundo tem o direito de ir pro Lago de Fogo. E a maioria das pessoas vão pro inferno. Jesus é muito claro em relação a isso. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. A questão é que, independente da maioria das pessoas ouvir ou não, é minha obrigação dizer a verdade, né? Ele ordenou, o meu mestre me ordenou. Foi a última coisa que Jesus ordenou antes de subir aos céus. Que pregue a verdade a todas as criaturas. Mas voltando, voltando. Se a pessoa achar que o sexo não tem nada de sagrado, que o casamento não tem nada de sagrado, de transcendente ali, que não tem nada de religioso porra nenhuma, o que importa é o estímulo físico. Transo com quem quiser. Transo com quem quiser e tal. Tem osso no seu pênis? A última vez que eu vi... A última vez que eu conferi... Você tem bulbo? Você consegue engatar mesmo? Você nunca viu um pênis ereto de um jegue? Mas antigamente disse que tinha, né? Você nunca viu. Ele só fica realmente ereto quando tá lá dentro. Porque é um negócio... Ele não tem como entrar. É por causa do bulbo. Você não vê o cachorro com cavalo em gata? Você nunca viu um pênis de um jegue ereto? Óbvio que não. Pois é. Não, o que você tá vendo ali é mole ainda. Ele só fica ereto quando entra. Você acha que algum homem vai disputar com um cachorro de porte médio que tem osso, que tem bulbo, que tem tudo isso? Se o estímulo for meramente físico, qualquer cachorro médio vai ganhar de qualquer homem. Faz sentido. Tá, mas e aí? Por isso que as pessoas que têm essa mentalidade de que porra nenhuma cada um faz o que quiser, serve ao demônio, busca a felicidade e termina a vida sozinho, pagando preço no inferno depois de 20 anos em relação com animais. Você tá dizendo que esse argumento de não tem nada transcendental e é só pelo estímulo... Leva a data pro Rottweiler. Não, não imediatamente, mas você vai observar uma sequência. Não é isso ou não? Que vai acabar... Rottweiler é pesado. Como é que é aquele vídeo? Rapaz, vai ver logo pra um pesado. Como é aquele vídeo? O Korkshire vai morrer também. Aquele vídeo clássico que tem na internet, a Mônica, não sei o que lá. Mônica Levinsky? Não. Com cavalo, pô. Quem falar que nunca viu esse vídeo tá... Mônica Matos. Mônica Matos. Quem falar que nunca viu esse vídeo tá mentindo, tá? Vocês do chat aí que vão ficar me julgando agora, vocês conhecem esse vídeo também. Mas e será que do lado do cachorro ele não tá indo pro paraíso? Porque ele conseguiu reproduzir uma espécie acima dele? Ele deve estar se sentindo muito bem naquele momento. Mas o cachorro... O Jesus dos cachorros mandou bem aí, hein? O Jesus dos cachorros... Inclusive tem muita gente que acredita que Deus criou todos os animais e o cachorro foi criado pela gente, né? Que nós que criamos eles, porque não existia a origem... Pra transar, quando? Ele é complementar. O maior dos mendigos tem um cachorro porque ele tem as habilidades que nós não temos de audição, de olfato, não é isso? É, cachorro é bom. Tem habilidades altamente complementares. E protege o... E nos considera parte da família, né? Sim. Mas então, se a gente não comprar Bitcoin em alguns anos, a gente vai estar comendo cachorro e transando com cachorro. Não, você vai ter que morar onde o governo deixar você morar. Você vai ter que... Você vai fazer o que te mandarem fazer. Isso. Exatamente. E como é que... Eu queria você falar também daquelas coisas das ilhas. Quantos lugares no mundo tem pra fugir que a gente nem sabe. Milhares de ilhas que são habitáveis e que você pode comprar um barco com o seu Bitcoinzinho. É...